Olha quem chega no nosso botequim, esperando o carro chegar para desfilar. Olha quem está no botequim do Samba, Angélica. Oi, oi, oi. Lindo desfile, né? Eu fico muito feliz sempre em desfilar e sempre na mangueira que essa energia do público, né, enorme, dá uma emoção muito grande, é um máximo. Angélica, esperando o carro, esperando? Estou esperando o meu bolso chegar, né, que eu vou sair junto com o bolso e a ala das crianças, então estou esperando o carro chegar. E qual é, que personagem você está fazendo na ala de crianças da mangueira? Eu sou a sereia, né, que casa com o bolso, né, como estão sempre dizendo aí. E é uma ala, assim, um carro super gostoso, super bonito e eu fiquei muito feliz em poder sair mais uma vez na mangueira e nesse carro, né, com esse tema de sereia. É uma, inclusive é um quadro que eu faço no meu programa de sereia e aí pude utilizar isso na avenida também. Bom, é que o Tom Jobim, no Matita Perê e alguma música dele mais ligada à terra e à ecologia, às lendas naturais, ele fala na questão do boto, né? Exatamente, é isso, a gente vai estar homenageando essa música do Tom Jobim no meu carro. Estrelinha Angélica, alô!